Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos iniciando o capítulo 21, vamos falar hoje dos versículos 1 a 5. E esse versículo, ele fala o seguinte. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, Ide, aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendeia e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor o has de mister. De mister. E logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, vamos começando aqui mais uma passagem, é a última entrada do Cristo a Jerusalém. Nós estamos chegando aqui nos momentos derradeiros da trajetória do Cristo, e aqui ele está chegando a Jerusalém, é aquela entrada triunfal do Cristo em Jerusalém. Então, vamos estudar essa mensagem, vamos ver sobre ela, o que temos aqui a acrescentar. Acontecimentos em Jerusalém, que é o capítulo 21, versículo 1 a 23, e também o versículo 39, chamam de a entrada triunfal, que é do 21 ao 11. Essa sessão contém a história da última semana de vida de Jesus, antes da crucificação. Nela é apresentada uma série de breves narrativas que, evidentemente, tem por desígnios explicar como foi crescendo a oposição contra Jesus, como foi organizada, e como isso resultou em sua morte. A cena, a passagem, ela passa na cidade de Jerusalém, a cidade santa, que não é não obstante, mostrou-se cidade ímpia, porquanto Jesus não foi o primeiro profeta a perecer ali, e também porque, naquele período da história, ela estava cheia de hipocrisia por todos os lados, e pelo que era dificílimo encontrar qualquer expressão religiosa que fosse autêntica. Jerusalém estava muito complicada, estava muito contaminada. As distorções religiosas que ocorreram no judaísmo culminaram nesse período muito complicado e muito triste da história judaica. Jerusalém, onde tinha o templo principal, onde ficavam os principais líderes, não poderia ser diferente. era a cidade mais contaminada, moralmente falando, no que diz respeito às distorções dos ensinamentos contidos na Torá, no Velho Testamento. O Evangelho de João registra quatro visitas de Jesus a Jerusalém. O de Marco fala apenas de uma visita declarada. Embora os textos de Marcos, capítulo 11, versículo 2 e 3, e Mateus, capítulo 21, versículo 2 e 3, mostrem que ele era bem conhecido nessa região da Palestina, sendo provável que tenha havido mais visitas a Jerusalém, que os evangelhos sinóticos não registraram. E a gente tem que lembrar que todo judeu visitava Jerusalém, principalmente no período da Páscoa, para fazer as suas oferendas. Era comum. Então Jesus, com seus 33 anos, que ele já está nessa época aqui, ele deveria ter ido mais de uma vez a Jerusalém. Isso a gente não pode duvidar. Os evangelhos não explicam o propósito dessa última visita, exceto que foi para celebrar a Páscoa, o que era exigido de todos os homens de Israel. Todo mundo tinha que... Por isso que eu falo, Jesus, com 33 anos, ele deve ter ido mais vezes. E nos três anos de missionato de Jesus, ele deve ter ido mais vezes a Israel. Pelo menos três vezes aí ele deve ter ido. As narrativas limitam-se às palavras e feitos de Jesus sem dar qualquer nota interpretativa. Talvez os evangelistas tivessem pensado em ser um sacrilégio ter ser comentários, pensando que as palavras e as ações de Jesus falavam por si mesmos. É uma possibilidade, né? Um espírito de adminação e perplexidade interpenetra nessas narrativas. A gente observa isso muito claramente. As ideias que dizem que Jesus subiu à Jerusalém é de fazer uma última tentativa para estabelecer o reino literal não estão bem fundadas nos fatos, pois parece perfeitamente claro que Jesus sabia que não sobreviveria a essa visita e que não queria fazer um reino literal. Isso é muito claro. O que é certo é que Jesus foi anunciar uma mensagem caracterizada principalmente pela condenação à dureza de corações das autoridades religiosas, que dificilmente pareciam ainda ser capazes de deixar-se comover por qualquer ensino de Jesus. A reserva referente é apropriada tanto ao comentarista como ao evangelista. Eles não sabem o que Jesus foi fazer, mas claro, Jesus foi cumprir a profecia. Ele está indo lá para encerrar aquela fase. Ele precisava passar pela questão da crucificação. Isso tudo eram profecias que existiam e ele tinha que depois retornar para mostrar que a morte era apenas física, que o Espírito sobreviveria a tudo. é o que Jesus deixou registrado com a sua ressurreição. Os paralelos deste texto são Marcos capítulo 11, versículo de 1 a 11, Lucas capítulo 19, versículo de 28 a 40 e João capítulo 12, versículo de 12 a 19. E é interessante a gente observar que esse é um dos poucos relatos acerca da vida de Jesus que quer se trate de simples incidentes históricos, quer se trate de narrativas sobre milagres ou ensinos que foram registrados por todos os quatro evangelistas. A exposição aqui que está sendo oferecida inclui os elementos dos outros evangelhos que não parecem na narrativa de Mateus. A gente vai trazer um pouquinho de cada uma delas para que o entendimento dessa passagem fique bem mais claro para todos nós. Mas é interessante, né? É uma passagem que não dá para se duvidar dela ter ocorrido, principalmente porque os quatro evangelistas a citam. Jesus, na sua entrada, é registrado por Mateus e João, discípulos, Lucas e Marcos, já são em segunda mão. Então a gente tem dois discípulos que participaram de tudo isso, que registram, e dois que receberam informação de terceiros, mas que registram também. A gente sabe que Marcos recebeu as informações direto de Pedro, que era a primeira mão, e que Lucas recebeu dos apóstolos como um todo, que ele fez pesquisa de Paulo de Tarso e de alguns outros, que ele ia buscando informações e estava trazendo para os seus evangelhos. Vamos lá, continuando aqui. Mateus menciona Betfagé como localidade por onde Jesus passou. Essa é a única menção dessa localidade, com paralelos em Marcos e Lucas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Esse nome significa casa de figos, o que é uma alusão aos frutos abundantemente produzidos naquela área. É uma área que tinha muita figueira, então era um lugar que dava muito figo, então chamava-se Betfagé, que significa, traduzindo para o português, casa de figos. É interessante a gente fazendo essas traduções. A localidade é mencionada no Mishnahá, que descreve como uma área do lado de fora de Jerusalém. Fica próxima do Monte das Oliveiras, certamente dali se via perfeitamente a capital. A tradição judaica indicava que o Messias apareceria no Monte das Oliveiras. A gente pode ver se lá em Flávio José, ele cita isso. Evidentemente, essa localidade ficava na vertente oriental do Monte das Oliveiras, bem próxima já a Jerusalém. Então, é Mateus e a gente vê que é a única menção, tanto em Marcos quanto em Lucas também. Eles mencionam essa localidade e a gente vê que não é uma localidade falada. É a única que fala. Ela não tem outra citação, nem no Novo, nem no Velho Testamento. E aí vamos lá, seguindo. Uma jumenta. Marcos, Lucas e João mencionam somente um jumentinho. Alguns têm pensado que Mateus entendeu mal a profecia de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, onde, embora pareça haver indicação de dois animais, em realidade, alude apenas a um, sendo só mais um caso de paralelismo hebraico, isto é, a menção de uma só coisa em duas frases paralelas. É muito mais provável, porém, que realmente houvessem dois animais na cena, do que a profecia ter sido entendida equivocadamente. A gente tem que olhar as coisas direito. Jesus não separou o jumentinho de sua mãe. Ele mandou trazer os dois. Justino Marti cita a Gênesis, capítulo 49, versículo 11, como uma profecia messiânica que foi cumprida pela ação de Jesus nessa oportunidade. A profecia é assim. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da jumenta a cepa mais excelente. Ele levará o seu vestido no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Então, fala na profecia dos dois, do jumento e do jumentinho. Então, fica aqui registrado que, aparentemente, nós tínhamos dois animais, sim, conforme Mateus relata aqui. A ideia aqui referida poderia ser em Betânia ou Betifagé. A maioria dos inter prefere Betifagé. Tanto Marcos como Lucas mencionam o fato de que o animal que Jesus montaria deveria ser um no qual ainda ninguém montou. Provavelmente, essa exigência foi feita a fim de salientar o caráter sem igual de Jesus. Nenhum outro era digno de montar no animal que lhe serviria de meio de transporte. É assim, a gente sabe que não é por isso, não é de montar pela primeira vez, que o animal não quer ser montado nem nada, não é nesse sentido. E a gente lembra que os animais precisam passar pela doma, para aceitar montaria. Então, isso é pouco relevante, se dizer que Jesus sentou nele pela primeira vez, ninguém tinha sentado, isso é muito relevante. E aí, posteriormente, Jesus foi posto em um sepulcro, no qual ninguém ainda fora sepultado, conforme está em João, capítulo 19, versículo 41. É tentar dar uma sublimidade, né? Jesus, por ser especial, nada poderia ter sido utilizado por ninguém. O que também, isso aí também teve a intenção de demonstrar seu caráter sem par, e o seu valor sem igual, né? Era uma maneira de exaltar Jesus, né? As circunstâncias desse acontecimento e a ordem baixada por Jesus, implicam na tentativa de liberar e cumprir com essência as profecias acerca do Messias, né? Mas, assim, às vezes a gente sabe que há uma exagera aqui, outra ali, mas o importante é o fundo sempre da mensagem. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a entrada triunfal de Jesus na sua última visita a Jerusalém, que ali se inicia a última semana de vida do Cristo. Nós estamos aqui estudando, né? Estamos falando sobre essa passagem, uma passagem bem interessante. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. O Senhor precisa dele. É interessante, Jesus manda dizer, se alguém interpelasse eles que estavam indo buscando, falava, o Senhor precisa dele. A palavra Senhor, conforme ela é usada aqui nesse contexto, tem provocado diversas interpretações. Vamos a algumas. Alguns duvidam que Jesus seja o sujeito da frase. Mas, pelo contexto, parece impossível ver como ele não poderia ser aquele que é referido aqui como Senhor. Quem é que estava precisando de um jumentinho? Não era Jesus? Então, era o Senhor. Você teria que ser ele. Segunda interpretação. Alguns contendem que o termo deve ser considerado como equivalente a Deus. Isto é uma referência à divindade de Jesus e à sua identificação como o Deus do Antigo Testamento, bem como com o Messias. Essa é uma interpretação tanto exagerada teologicamente para ser correta, né, gente? Botar Jesus aí como Deus, a gente sabe que já tem aí um erro que está muito claro, né? Terceiro, outros têm pensado que o termo não tem a intenção de ter nenhuma designação especial, mas não somente uma expressão de respeito, como se poderia usar no tocante a qualquer homem, mais ou menos como o termo Senhor é usado em português para indicar qualquer cavalheiro. Ou como a palavra Sir é usada em inglês, né, para falar das pessoas ter o... E aí, gente, é verdade que por diversas vezes Jesus foi chamado especialmente por parte de estrangeiros, mas o texto parece indicar que esse termo tinha importância especial para os proprietários dos animais e que com essa designação deveria, haveria de saber imediatamente que ele solicitava o empréstimo das montarias, que o Senhor, no caso, aí seria o próprio Cristo. Então, provavelmente, Jesus, assim, ele conseguiu ver à distância que os animais estavam lá, e ele sabia de quem eram os donos, e quando se falava em Senhor, esse termo faria uma referência ao próprio Cristo, né? Então, ele já sabia disso. Por esse tempo, quarta, né, por esse tempo da vida de Jesus, o emprego dessa palavra ao referir-se a Cristo, assumiria significação especial. Os discípulos de Jesus chamavam-no não apenas de Senhor, mas de o Senhor. Com isso, subentendiam, pelo menos, sua missão messiânica e sua dignidade como profeta. Tem algumas passagens, como Mateus, capítulo 28, versículo 6, Marcos, capítulo 16, versículo 9, Lucas, capítulo 10, versículo 1, capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 6 também, João, capítulo 11, versículo 2, versículo 13, versículo 3, versículo 20, versículo 2, 13 e 18, 20, 25, e capítulo 21, versículo 7, 12, implicam todas em um reconhecimento da parte dos discípulos do caráter único de Jesus, como Messias e como governador espiritual da Terra. É notável que Jesus tivesse usado aqui o termo para indicar a sua pessoa e também que ele esperasse que os proprietários dos animais sentissem a importância do termo a ponto de emprestá-lo voluntariamente. Caso os proprietários fossem amigos ou discípulos de Jesus, reconheceriam ainda mais prontamente a importância da ordem embaixada. É o que a gente supõe aqui, que eles sabiam, já era alguém que conhecia o Cristo e que tinha respeito por ele. E aí fala aqui, para se cumprir a profecia, somente o Evangelho de João, paralelamente ao de Mateus, menciona de maneira especial os acontecimentos aqui narrados, como se fossem cumprimentos proféticos. Por quê? Primeiro, Mateus e João eram judeus, então eles falariam da profecia. Marcos e Lucas não eram. Escreveram o Evangelho principalmente para os gregos, e Marcos escreveu para os gentis, Lucas para os gentis e Marcos para os gregos. Então, para a profecia, para isso aí não tinha importância, mas para João e para Mateus, sim. Mateus escreve para os judeus, e João já escreve para os cristãos, os transformados, que tinha uma boa parte, a grande maioria deles eram judeus convertidos para o cristianismo. Então vamos lá, seguindo aqui. A citação dada por João é um tanto mais abreviada. João, no capítulo 12, versículo 15, fala assim, Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei, aí vem, montado e um filho de jumenta. João, entretanto, adiciona um comentário adicional de sua lava. A fim de interpretar a atitude dos discípulos. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também que lhas fizeram. O texto de Mateus subentende que Jesus proposital e conscientemente cumpriu a profecia, e que assim fazia deliberadamente, ou a fim de impressionar o povo, a fim de criar a impressão de que ele era o Messias, conforme alguns têm sugerido. Claro, Jesus cumpriu a profecia, claro, ele sabia que tinha que cumprir essa profecia, e aí, porque Jesus é o que mandou aqueles que fizeram as profecias. Então, por que ele não as cumpriria? E ele fez exatamente o que deveria ser feito, cumpriu as profecias. Grande número de coisas ocorriam espontaneamente, e muitas delas, especialmente ao tempo da crucificação, o que foi cumprimento profético. As coisas foram todas cumprimento profético. Estavam além do controle consciente de Jesus, o que nos torna impossível acreditar que o cumprimento profético, nesse caso, tenha resultado de seus esforços, visando estabelecer a sua missão messiânica. Claro, algumas passagens, a gente sabe que Jesus não forçou elas a acontecerem. Por exemplo, a crucificação do jeito que aconteceu, os fatos que ocorreram. Mas, em caso, por exemplo, dele ter que entrar no jumento, por que Jesus sabia que era uma profecia? Por que ele entrou? Porque ia se cumprir isso. Agora, pelo contrário, era a orientação e a influência divina que confirmavam a missão messiânica de Jesus. e vários acontecimentos que depois os seus discípulos reconheceram terem sido importantes, quando ocorreram, de maneira nenhuma pareciam importantes. Porque depois que foi se estudar o Velho Testamento, eu falei, mas tinha uma profecia que dizia, Jesus vivenciou isso. tudo isso deve ter os enchido de profunda admiração, gente. Porque os discípulos não eram profundos conhecedores das Escrituras como Cristo. Ao perceberem que tinham estado presente e que o Messias estiveram com eles, cumprindo profecias, devem ter ficado profundamente emocionados, porque aí, conforme o tempo ia passando, mais se confirmava o missionato do Cristo. O rei é descrito como humilde, montado em um jumento ou jumentinho, conforme uma mistura das passagens de Isaías, capítulo 62, versículo 11, e Zacarias, capítulo 9, versículo 9. A primeira linha deriva-se do texto de Isaías e o resto vem do livro de Zacarias. Então, é a junção dessas duas profecias que se concretizou ali. Filho de Sião, filha de Sião, significa Jerusalém, conforme se vê em Isaías, no capítulo 22, versículo 4. Tiro, em Isaías, capítulo 47, versículo 1, é chamada de filha de Babilônia. E em Salmos 45, versículo 12, filha de Tiro. Muitos comentaristas têm mencionado o fato de que os reis montavam em cavalos e não em jumentinhos, e que esse animal não seria considerado digno de um rei. O cavalo é um animal de guerra, na época, que demonstrava orgulho. Só que Jesus não apareceu com carruagens, em cavalos, acompanhado por soldados armados, como seria o usual de um rei. Ele não queria nada disso. Não imitou os conquistadores e homens violentos da terra, daquela época, e até hoje. Pelo contrário, Jesus veio como príncipe da paz, gente. Talvez revivendo o antigo cavaleirismo dos dias dos juízes. A gente pode ver isso em juízes, capítulo 5, versículo 10, capítulo 10, versículo 4, capítulo 12, versículo 14. No entanto, na qualidade de Messias, exercendo muito maior domínio que Davi ou Salomão, aparecerá novamente porquanto o seu domínio. Se estenderá de mar a mar e desde Eufrates até a extremidade da terra. Zacarias fala isso no capítulo 9, versículo 10, que Jesus, o conhecimento, o poder dele, se estenderá de mar a mar e ele será reconhecido por todos os lugares. Muitos dentre o povo esperavam ainda que Jesus assumisse o papel de revolucionário e que tentasse derrubar o domínio romano. Jesus entrou em Jerusalém como rei, mas não como guerreiro e por essa ação mostrou que o seu reino não seria deste mundo. Muitos devem ter ficado desapontados ante isso, porquanto tão pouco eram dotados de entendimento espiritual acerca dos propósitos de Jesus ou das finalidades do reino de Jesus nem da finalidade do próprio evangelho. Jesus recusava-se a agir dessa maneira. Ele era realmente bem diferente de todos. Vamos encerrando por aqui. Amanhã, na semana que vem, estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL